Eu fui convidado pra cabine de imprensa do filme Argaio. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza e eu tô vindo aqui apresentar e falar um pouquinho desse filme com vocês. Esse filme tem efeitos especiais no nível PS2, sim, é realmente tenso de tão ruim. E ele também se compara muito com o Velozes e Furiosos 10, sabe? Em qualidade técnica de roteiro, de direção, porque é bem fraco esse filme. Se você tá querendo assistir esse filme por conta da Dua Lipa estar no elenco, saiba que ela aparece entre 5 a 7 minutos e depois não aparece mais. A mesma coisa com o Henry Cavill e também com o John Cena. Eles aparecem muito pouco e o pôster e o trailer vendem a ideia que eles estão muito presentes nesse filme, mas não estão. Se você tá querendo assistir esse filme só pra perder um tempo e dar uma gargalhada, talvez valha a pena, mas você vai rir mais por conta de ser muito tosco do que realmente ter graça. E se você gosta de cinema, filmes e séries, me segue pra mais porque eu tô sempre postando conteúdo aqui.